Mas eu vou chorar, se você quiser fazer, fazer de dar a distância ajuda E essa tempestade o dia vai acabar Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas Mas eu vou chorar, se você quiser, fazer de dar a distância Mas eu vou chorar, se você quiser, fazer de dar a distância E hoje eu tenho, que a nossa história não termina agora Que quer fazer, que sabe o dia vai acabar Quando a chuva passar, quando brinco a mim Abraça a terra e veja, eu sou só Eu vou chorar, se você quiser, eu vou chorar Eu vou chorar, se você quiser, eu vou E a distância, eu vou Eu vou chorar, se você quiser Eu vou chorar, se você quiser